Dona de carta, mulher honesta, com muitos filhos para criar Não usa o método anticoncessional, da boa vida bem normal Do marido, nada por nada, e por ele, deseja ser azada Fala muito do que não vê, já foi quadro dela, é que é que é O I.O.I. nesse dia de lhe abriado, O I.O.I. o gás, cítica e Portugal O I.O.I. o gás, cítica e Portugal O I.O.I. o gás, cítica e Portugal Terrorismo Oficial Depressão Policial Terrorismo Oficial Depressão Policial Terrorismo Oficial Terrorismo Oficial O I.O.I. o gás, cítica e Portugal O I.O.I. o gás, cítica e Portugal Terrorismo Oficial 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E vocês sabem na tour! Está bem! Por Macarola! Muito bom! Muito bom! Ou seja, isto é uma prova de fogo e é um teste como o rock nacional! É aquilo que a gente fizer! Vamos lá! 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 O descalqueiro! Estou voltada para o aponte, o cantelo voar O amor avançador é para o aspecto chegar E o cantoque a partir Os centros remotos para a gente continuar Aqui voeu o pará-fonte Aqui voeu o centro Tudo estou é o ponto de mexer Tudo estou é o ponto de mexer Aqui voeu o pará-fonte Aqui voeu o centro Tudo estou é o ponto de mexer Tudo estou é o ponto de mexer Tudo estou é o ponto de mexer Cada vez para nada mesmo à beira-do-mar Com pancha da mesa para o trisca Ao longo dos pais Sobre o sol do grão Minutos da costa são uma tentança Por isto eu vou para a costa Por isto eu vou cheio de pica Tiro o tosso de cazão Estou a votação em cabarita Por isto eu vou para a costa Por isto eu vou cheio de pica Tiro o tosso de cazão Estou a votação em cabarita Tiro o tosso de cazão Estou a votação em cabarita Tiro o tosso de cazão Tiro o tosso de cazão Tiro o tosso de cazão Aqui voeu 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 o tosso de cazão Aqui vou eu Voltei-e de Pica Do Lisboa eu vou fugir Ropa à sal da capa-rica Aqui vou eu Aqui vou eu Voltei-e de Pica Do Lisboa eu vou fugir Ropa à sal da capa-rica Aqui vou eu Do Lisboa eu vou fugir Que voeu, que voeu, muita bomba, muita bomba Que voeu, que voeu, que voeu, cheio de pique Que voeu, que voeu, cheio de pique Que voeu, 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 que voeu Pessoal que a perica é boa é no inverno, no inverno põe as ondas a bater na areia e a areia é isso embora. Bem, mas e aí pessoal, João Pedro vai uma balada, vai uma balada, uma baladinha agora. João Pedro vai uma balada, uma balada, uma balada, uma balada, uma balada. É que eu estou no mar e o sangue Pauvinha, isso que tu me estás na minha Pauvinha 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 Pauvinha, vou ouvir o que você é o meu mar Pauvinha Só que um tempo vou eu chorar E esse amor que se tornou Só que um tempo vou eu chorar E esse amor que se tornou E esse amor que se tornou E essa minha luta, minha luta Toda a jura, só que um tempo E esse amor que se tornou Cuidado Música Eu vou te dar, eu vou te dar, nunca mais, tu vou esquecer, tu pusiste de mim, da minha vida que tu me apoiou, só eu sempre me odeio, vou estar com a minha, a minha, a minha, a minha. Música Música Ei! Ei! Elefante! Elefante! Ei! Música 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 E a gente vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai Paulinha, 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 Paulinha. Paulinha comia-te a mãe. Comia-te a mãe tarde, Paulinha, Paulinha. É verdade, não é bom. E tu que não tivesse sobre-me, Fugiste-te, nunca mais corri. Desde que foste para aquele convento, Desde que foste, o hábito, o largaço, nunca mais vi. E a surpresa que vou encontrar-te hoje, aqui, na quinta nota lalha. Paulinha. Mârita. E a gente vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olhos do mundo. É verdade, não é bom. Mas foi o Brasil, está em marido. E o Brasil, está em sostenimento, Azevedo do nosso bazo. Para o Brasil de marido, Com a língua de seguida, meu xingão O que vai só que estamos aqui Não falamos, mô, a vida é um XINGÃO, XINGÃO És a putada com o céu 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 XINGÃO, XINGÃO XINGÃO, XINGÃO É o exigente quando chega ao apelo Quando o barco de 10 minutos Não dá como virar Não quero nem fazer os pesados Não tem o que estou em mal, que o índio parece ser É o exigente quando chega ao apelo 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 Com a língua de seguida Não se apresenta com o céu Provamos, mô, a vida é um XINGÃO, XINGÃO És a putada com o céu XINGÃO, XINGÃO És a putada com o céu XINGÃO, XINGÃO 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?